Eita turma boa, olha que jeito tá aqui nosso rio do mercado, como é conhecido Nosso rio da ilha Ontem a tardinha eu passei pra ilha, quando eu voltei olha que jeito já tá, mano Oh Deus abençoar, sítio ilha Limoê do Norte Tá vendo aí? Já tá aqui as canoas Deus é maravilhoso